E salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Lost Eidolon. Galera, antes desse vídeo começar, tá? Já começou, na verdade. Eu tô espirrando a beça, tá? Tive uma alergia esses dias aí. E vambora, mano. Se eu der uns espirros durante a gameplay, a culpa não é minha não, tá? Peço desculpas. Vamos falar com a personagem Eddie, bem aqui. Parece que ela desbugou. A Eddie tava meio bugada no outro vídeo. Vamos ver o diálogo que tem aqui com ela. Conversar. Hmm. Uh-huh. Uh-huh. I beg your pardon. Uh-huh. 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 Ah... Ok. O que ela tá falando tá certo, basicamente, né? Os feridos treinando ali que nem louco, né? Como se nada tivesse acontecido é perigoso. Eles deviam estar tentando se recuperar, sei lá. Vamos fazer a quest do Robert aqui, que é o nosso aliado. E vamos ver aqui no mural, rapidão, as missões que tem pra fazer aqui. Uh-huh. Uh-huh. Vencer uma batalha opcional com o caçador ou um patrulheiro no esquadrão. Uh-huh. Concluir uma missão de treino com qualquer oponente. Uh-huh. Encontrar documento para meu velho amigo perto dos comerciantes. Vamos desenvolvi-lo para o Robin. Vamos fazer o seguinte. Eu ia começar o negócio ali com o Robert. Vamos vir no treino aqui. Uh-huh. Completar um treino com qualquer ali... Com qualquer um. Qualquer um, né? Uh-huh. Lutar com alguém. Se a gente lutar com o Robert. Magia de luz. Vamos usar magia de luz, galera. Que aí o Robert vai usar também. E ele vai upar de nível e ele vai poder virar templário. Acredito eu. Pode ser que não. Vamos ver. Eu quero muito que ele vire templário logo. Ele vai usar. Vamos ver se ele vai virar templário. Nossa, não deu dano. Beleza, magia de luz. Uh-huh. Dois cavaleiros usando magia de luz, cara. Não vai dar dano. Uh-huh. 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 Ih, eu vou ganhar dele ainda Aê, 10 Será que é... Ah lá, eu ganhei um nível, aparentemente Ele não ganhou, não? O Robert não ganhou, não? Sacanagem, mano Se ele tivesse ganho um nível A gente ganhou amizade com ele, mas nível ele não ganhou, não Beleza, deixa eu ver o nível que ele tá aqui no plano de treino aqui O Magia de Luz, ele tá nível 1, cara Ele precisa de 2 pra poder liberar o Templário Que droga, hein, mano Talvez se eu equipar um livro de cura secundário nele Eu consiga fazer ele upar de nível, né? Vamos vir aqui perto dos comerciantes Procurar a carta que sumiu aqui, né? Tinha uma carta que desapareceu, que a gente tinha que achar Deve tá pra esse lado aqui É sempre num lugar zoado Tipo, nunca é num lugar normal Será que eu já achei essa carta? O Albrecht tá aqui Não, não é pra cá não, mano Na moral É pra cima, então Que esse negócio vai tá Pra cá não é Pra cá não é Pra cá não é O negócio dos comerciantes é aqui É isso aqui tudo Não é só até ali onde tem barraca, não Então pode ser que esteja pra cá também Bom Não vou ficar procurando isso agora não, galera Vou falar com o Robert e pegar a missão dele aqui Espera, esse é o Robin Espera, será que eu achei a carta? Oi lá Ah, eu achei a carta, pô Vou entregar pra ele aqui Em algum momento em off Andando por aqui Desculpa, desculpa, desculpa Em algum momento em off eu peguei a carta Vou entregar pra ele Ah, obrigado Ok Beleza Tá aqui a carta do Robin E a missão da história Ele tem uma secundária E uma da história, né Ah, eu vou fazer a do Robert primeiro Cadê? Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Robert aqui Nossa, tem três missões secundárias aqui, galera Pra fazer nesse vídeo Eu vou fazer todas, tá O vídeo vai sair grande Não tô nem aí Sim Eita porra, tá bugado Algo a informar Algo a informar Algo a informar Nós recebemos uma carta De alguns recrutos potenciais É adressado a você Eu vou dar uma olhada Olha Uma carta de recrutas Vamos ler Caro comandante superior Meu nome é Gizep Não sei se o senhor se lembra da gente Mas minha irmã Leta e eu Visitamos o acampamento uma vez Dois anos atrás Ou melhor Nós os rendemos das suas tropas Na batalha de Leroyal Serei direto Serei direito, senhor Não, tá errada essa tradução Serei direto, senhor Os últimos dois anos foram difíceis para nós Ninguém quer saber dos antigos soldados imperiais agora Nem mesmo nós que fomos alistados com uma espada no pescoço Peraí Tem um bug aqui no OBS Mas já voltou Nem mesmo nós que fomos alistados com uma espada no pescoço Minha irmã e eu estamos na miséria Mas somos lutadores de talento Procurando um lugar para ajudar Se o senhor permitir Queremos visitar o acampamento de novo Para ver se estão mesmo com você Cara Beleza O irmão e a irmã podem voltar para o acampamento Não tem problema não Deixa eu voltar Pode voltar para o acampamento Não tem problema não Vamos pegar aqui a recompensa Pronto Concluir o treino com o cara E levar a carta Agora tem que fazer a missão secundária De derrotar batedores Mas a gente não vai fazer ela agora não Vamos fazer a missão da Clara primeiro Que é a nossa comandante Tem uma missão aqui de batedores mesmo E aí Clara Alguma novidade Sobre o bilhete Any updates Any updates on that note we found? I posted it on the notice board a few days ago Along with my offer for the author Shockingly I haven't heard a peep in reply Coward Maybe it would be best If I take this off your hands I can handle myself I know you can But you shouldn't have to You've got enough work to do Let me handle the minor annoyances Fine But when you find them I want to be there You're not gonna actually hurt anyone Are you? How I discipline my troops Is my business Oh louco Bom, ela tá Ela tá muito chateada, né Com o bilhete que fizeram zoando ela Bem, bem Olha quem ele é Vamos pular esse diálogo merda aqui Pronto, só pra contar Beleza Perguntaram a Robin sobre o anúncio de Clara O Robin sabe Foi ele que escreveu o bilhete, não foi? Eu tenho quase certeza que foi o Robin Ou pode não ter sido ele, eu não me lembro Oi, lá O aviso de Clara Eu entendo que você viu a notícia que a Clara postou? Sim Ela tem pessoas realmente no meio de aqui Não que eu a culparei Have you noticed anyone acting strangely around the board since Now that you mention it Luis has been hovering a lot Luis? Who's that? One of the archers Recruited two years ago On our first march to Liriar Right before we were forced into hiding I think he usually hangs around the operations area I'll look into it Ih, mano Ih, mano O Robin sabe quem foi Foi esse tal de Luis Vamos vir aqui A Sarah não tá mais na cozinha, não? O que ela tá fazendo aqui? Olá O que ela tá fazendo aqui, mano? Isso é o que ela tá fazendo aqui, mano? Tá, vambora Vamo andando mesmo pra gente É Vamo ficar só teleportando Ah, ele tá aqui em cima, ó Soldado Vamo falar com esse maluco Será que ele tá fazendo o bilhetinho? Questioná-lo a respeito do bilhete Ah, foi ele Foi ele, eu vou trazer a Clara Foi você, Luiz Então, você é o pequeno poeta que me escreveu aquela maravilha sonneta Um, tecnicamente foi um limerick, ma'am Você deveria realmente parar de falar Não, por favor, vá lá Diga-me por que você escreveu Por favor, high commander, eu tenho um medo Foi uma aberta de mal e eu... Descubre Eu não me perguntava quando ou como Eu me perguntava por que Você é desacrado com algo falando assim que eu lead? Nunca-no, eu Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Deixe-me cagando, espério Estar direto Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Se eu sincero Eu acho que minha treinidade é muito ruim E eu não gosto de ver como você controla nossas rations. Eu me inscrevi para lutar contra o Empire, e tive que gastar dois anos em esconderia. Eu me esqueci de minha irmã. Ma'am. Você está passando? Sim. Boa. Agora, escuta para mim. Eu agradeço que você está aqui. Você está... o quê? Eu sei que não é fácil estar aqui. Faltando por algo que é difícil ver. Mas aquela irmã de sua irmã... Ela é a razão que estamos fazendo isso, certo? Sim. Sim, ma'am. Você todos se juntaram por suas próprias razões. Isso é por isso que eu te empurro de tão forte. É meu trabalho de garantir que você é equipado para ver isso. Mesmo quando tudo você quer fazer é desistirar. Na verdade, especialmente, então. Por tudo, eu não consigo deixar um dos meus melhores archers perder o seu edge. Sim, ma'am. Eu desculpe por aquela estúpida. Por favor, aceita a minha desculpa. Aceitado? Não, então. Tudo que temos que fazer é decidir o seu punição. P... Uh, pardon? Esse... One-eyed hag... Could use a good sparring partner. Think you're up to it? It would be my honor. Hi, Commander. Vai apanhar. Good. Você está desculpa. Legal, mano. Você lidou muito mais calmo do que eu esperava. Lideres devem ouvir o que seus subordinados têm para dizer. Assumindo que eles têm a vontade de dizer. De qualquer forma, obrigado por olhar para isso. Agora, vamos voltar para as coisas que realmente me... Caramba, que legal, mano. Beleza. Ah, o relacionamento com ela melhorou também. Vamos ver o que ela vai falar. Bem, bem. Olha quem é. Olá, meu Deus. O que é isso? O Albrecht reservou todos os livros de estratégia 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 Claro, parece divertido Aê! Ajudar Robin com um projeto Que projeto é esse aí? O Albrecht reservou todos os livros de estratégia O Albrecht reservou todos os livros Algo útil na batalha Aê! 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 Vamos ver o progresso dele. Eu acabo acabado. Olhe o que? Vamos ver... Um spear, né? Legal. Mas... O que é este árbol estranho? É chamado bambu. Porter disse que ele conseguiu isso de algum outro trader. Bambu! É tão... ...pringy. Eu não sei o quanto de uso seria em uma verdadeira luta, mas poderia fazer um bom dono. De qualquer forma, é tudo o seu. Obrigado pela ajuda, Cap. Eu estou brilhando com isso. Você está melhor com isso do que eu percebi. Onde eu vou te dar a sua própria empresa quando tudo isso está terminando? Esse é o sonho. Caramba! Lança de bambu. Vou entregar essa lança para o Robert. Para o outro personagem, né? E ele vai ganhar... A gente sobe o nível de amizade com ele. Ele usa a lança, no caso. É? É? Vamos aí, Robert. Aê! Ficou amarelinho! Aliado próximo. É? 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 Eu não sei se certeza sobre isso. É? É? Umh. 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 Amém. À vem? À vem dela alguma vez? Hum-hum. E aí E aí E aí E aí Ok conseguimos deixa eu ver uma parada aqui na amizade aqui É A gente desbloquear mais um nível no caso o Robin desbloqueia uma missão adicional Eu não tenho condições para começar a missão ainda Requisitos do capítulo ainda não foram cumpridos Então é o Leon morreu coitado O Leon não não pôde ser meu amigo fiel antes de morrer Quer dizer ele e o Eden são irmãos né Eu acho que baseado na história eles são amigos muito fiéis Mas Morreu carai Bom agora é o seguinte Vamos fazer uma missão de De Batalha aqui que é o que tá faltando né Na real não Tá faltando a gente gastar ponto com os personagens aqui Ponto de amizade Vamos gastar com o Robin Ver o que a gente ganha com ele Vou gastar tudo depois eu faço a batalha Presente não Vamos lá Conversar enquanto come Eu vou pular tá galera essas conversas aqui que elas são chatas Johanna Blá 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 Pula É não Não upou muito a amizade Mas foi bem O que mais agora Eu preciso Gilbert Cadê o Gilbert Onde é que ele tá Onde é que tá o personagem Gilbert Ah tem também personagens pra recrutar né Tem a Levana Que é essa personagem aqui Que é essa vidente cega né Acho que eu vou tentar recrutar ela Vamos ver aqui Não, ainda não é a hora Mas essa mulher não quer se juntar a nós por que cara Que filha da puta Vamos conversar com ela Ver se ela se junta a gente Não agora né Mas vamos pegar a amizade com ela Como funciona a magia das trevas Ela não se junta não mano Vai ficar faltando mais um diálogo pra se juntar a nós ela E eu pretendia gastar tudo recrutando um Convencendo um personagem já não vou poder Ahn Acho que eu vou gastar com o Robin de novo mano Ou eu recruto ela Agora eu tô numa dúvida mortal galera Eu estou esperando você Vamos ver se eu recruto ela Caramba Vamos tentar recrutar ela Vamos conversar de novo Conversando de novo a gente É sempre bom ter recrutado E recrutar personagem né Senão fica sobrando Falar sobre o acampamento Ah não foi Não foi Ficou faltando um pedacinho ali Eu não vou falar com ela de novo não Quando eu tiver um presente eu entrego pra ela E a gente recruta ela Fora isso eu não vou ficar Dialogando com ela pra recrutar não Deixa eu ver aqui É, vamos fazer a missão opcional Que é a que tava faltando Que aí a gente completa logo o objetivo aqui Final aqui do acampamento 28 e 29 o nível, vambora Ae, arrumei todo mundo já pra batalha galera Vambora Let's go man Esses são soldados do Um cara que era do império Vambora Entendido? Ciclone, pilar de fogo Vou tacar ciclone nesse cara aqui Toma Defendeu o ciclone, filho da puta Beleza Vai defendendo o ciclone aí Vai ter que vir pra água É tudo pra mim Vambora Vem pra cá, Eden Nossos caras assim, tudo machado Que pariu Vou usar o trovão do não sei o que aqui no cara Cara, ele defendeu, mano É o filho da mãe, cara Então peraí Vamos desfazer isso aqui, não valeu a pena não Abraça suas ferramentas. Esse não é o lugar em que moramos. Não tem problema. Minha escada é como um caixão. Vem para o lado ou vem para cá? Vem para cá, vai. Na real não, vem para cá para trás do Francisco. Putz, agora eu estou em dúvida, mano. É bom a Dahlia vir para cá. Não, ela vai apanhar. Vem o Viturinho. O Viturinho é o cara do machado. Ele tem que apanhar. Vamos usar uma poção de força média aqui nele. Para já começar a dar uma porrada, meus caras. Não se preocupe, você não vai sentir uma coisa. Vem para cá. Você vê as árvores. Eu vejo a floresta. Os planos são como boos. Só bom até que eles saem. A destinação não importa. É as pessoas que você está com. Vem para cá, meu caro arqueiro. Tudo bem. Não todos podem ser perdidos. Atenção não importa. Vamos fazer isso. Dá para fazer o mesmo com o Éden, não dá? Vamos usar o trovãozão aqui. Vai pegar em dois inimigos. Nossa, pegou em três. Valeu super a pena. Cadê a... Vamos lá, Viturinho. Acaba com esse maluco, Viturinho. 31, mano. Poção de força valeu a pena. Mata esse cara aqui com o Francisco. Estamos ganhando muito pouco XP. A gente já chegou no nível de ganhar pouca XP já. Impacto das trevas. Esse aqui vai dar dano? Vai dar pouco dano, acredito eu. Toma o sussurro da escuridão, seu atalho. Nossa, mas defendeu. Filho da mãe, cara. Como é que pode? Eu vou matar ele. Caramba, mano. O cara defendeu. Mata ele, André. Tomou o crítico. Filho da mãe, cara. Vamos rodar. Hum, onde estamos indo de novo? Eu entendo. Eu vou trazer justiça a esta terra. Benção. Vamos dar benção aqui no Viturinho para remover o negócio dele. Só para testar a parada. Eu quero testar um negócio. Eles estavam molhados. Eu removi o molhado com benção. Será que... Será que se eu usar de novo... Será que no próximo turno eles vão estar molhados de novo? Ou só se eles andarem novamente? É isso que eu queria saber. Vamos ver se eles vão estar molhados novamente. Estão molhados novamente. Ah, não. Não estão, não. Quer dizer, tá. Tá sim. Estão molhados sim. Droga. Vai lá. Matei você. O Francisco é muito forte, cara. Cavaleiro. Sim, senhor. Cavaleiro. Vem pra cá. Você tem que ver, filho. Não pode extinguir minha will. Eu te acertar. Vem pra cá. Vai tomar flechada. Nossa, assassino não anda tanto, né? Pera aí. Vem pra cá. Não consigo acertar o cara não, mano. Ah, mas vai te fuder, cara. Como que eu não consigo te acertar? Vamos vir pra cá, então. Não dá pra ir pro meio do mato pra se esconder. Vamos vir pra cá. Vamos esperar até o próximo turno pra gente arregaçar esse maluco. Simplesmente. É hora. Vem pra cá. Espera. A luz brilha mais brilhante na escuridão. Vamos lá. Uma benção. Queria curar o velho. Não vou conseguir, mano. Deixa eu vir pra cá com ela. Acho que aqui dá. Vamos ver se eles andam mais agora. Que eles estão... Eu tirei deles os debuffs. Anda mais, mas não anda pra onde eu quero. Ele vai andar... Planície. Ele consegue andar, ele consegue andar. Ele anda mais mesmo. Eu dei... Eu não tinha pensado. Agora sim, vem pra cá. Vamos lá. Divide aqui, todo mundo. Vem pra cá, pra frente. Cara, é sempre o mesmo mapa, né? O jogo, ele não é nem um pouco original na... Na escolha de mapas, nas missões. Missão secundária é muito mal feita nesse jogo. Deu explosão sagrada na mulher ao invés de andar. Se fodeu. Não diga nada mais. Algumas perguntas são valentíssimas. Pronto, acabou. Toma aqui. Sai da água. Sai da água. Vamos fazer isso. Lá sem propósito. Eu vou fazer diferente. Eu vou atrair com os guerreiros aqui. E não vou pra cima com o mago, não. Não vou usar poção, vou ficar de boa. Se você diz assim. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. O Robin tem flecha de gelo e flecha flamejante. Eu não tinha me lembrado disso, que ele tinha as habilidades pra usar. Se eu não me engano, a Andrea tem umas também. A melhor coisa que a gente pode fazer com os inimigos é ter eles andando na água. Ter os inimigos vindo pra água é a melhor coisa. E aí a vantagem é toda nossa. Vamos pular isso aqui. Eles, a Francisco, pôr de nível. A Dália dá mais dano em couro. Não pode extinguir minha vontade. Alguém tem que. Vem aqui com ela. Poção de recuperação pequena, vai. Não quero perder muita vida. Considera-se feito. Fica aqui no matagal. Não, fica atrás do idem, vai. Ficar no matagal vai gastar ponto. E a gente tá atraindo os caras, né? A gente não quer ir pra cima. A gente tá atraindo os caras pra cá. 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 Nossa, olha o coitado. Coitado do Albrecht aqui no final, o mago. Tá bom, vamos flanquear os caras aqui. Vem pra cá, André. Vai gritar? Não, não gritou. Pronto, congelamos o cara. Não, não congelou porque ele não tava molhado. Droga. Vem pra cá pro matagal aqui. Impacto das trevas, mata esse cara. Lembrando que o impacto das trevas é uma magia que tem no livro dele, né? E acho que o dano dela aumenta quanto mais dano ele dá. Beleza, Robin. Tamo safe. Os caras vão ter que atacar a gente. Bom, o Francisco tá tomando os ataques ali. Ele vai tancar tudo pra gente. Atacar o fogo no idoso. Boa, defesa. O Eden tá muito mais forte. Não se preocupe, você não vai se sentir uma coisa. Vai lá, Dahlia. Pronto, acabou. Hum, morreu. Morreu. Tá molhado, é? Tá molhado, cara. Entendido. Entendido. Eu acho que eu não vou curar. Eu vou usar Benção nele pra tirar os deburgs que ele tá. Melhor coisa que eu faço. Plans são como Boos. A única coisa que ele dá. Vamos se curar Matar ele e se curar Pronto, morreu Nossa, o dano é muito alto, cara Que o Gilbert dá Vamos executar esse cara aqui Flecha de gelo Se ele estivesse na água, né? Flecha de gelo teria congelado Las pernitas dele Eu vou ajudar O personagem Robin a matar o cara aqui Vamos dar flecha de gelo no cara Pronto, congelou Seguinte Vou acabar com esse cara aqui de uma vez, né? Não tem porque deixar ele vivo Acho que qualquer porrada do Robin E matava esse cara Mas eu preferi usar flecha de gelo mesmo Não tem problema não Hum... Dentro de cada lixo Um colher de verdade É tudo em mim Vamos vir aqui Impacto elétrico Golpe não sei o que Nenhuma habilidade pega Vamos defender aqui Vai, atira no velho, vai Toma Toma Mano, o revide do velho Quase matou o arqueiro Caramba Tá, quem a gente vai usar pra matar esse cara aqui O velho Gilbert O velho Gilbert é o melhor pra matar esse cara aqui Manipulação das trevas Acabou Matou, topou a vida ainda Boa, velho Gilbert As longas que a Sarah seja segura Esse todo mundo pode rolar Adeus Sacerdote Boa Os arqueiros estão matando todo mundo GG Limpamos a área, galera Fizemos todas as side missions do game Dessa parte aqui Aê Espadachim Com a nossa assassina que tava de suporte E só Queria ter pego mais coisa Mais ponto Mais habilidade Vamos entregar aqui Pronto Todas as missões já foram feitas já Prestígio Uai Uai, cadê? Mas não tem Não tem upgrade, galera? Do acampamento? Que estranho Quando a gente faz as missões de prestígio A gente vem aqui e ganha o direito de dar upgrade no acampamento, né? É ganhar recurso, alguma coisa Aparentemente não tem Bom, seguinte, galera Vou encerrar por aqui A gente volta no próximo vídeo Onde a gente vai tá fazendo A missão da história Eu tô guardando esses 15 pontos de amizade ali que sobrou Pra caso precisar fazer alguma coisa, beleza? Obrigado por terem assistido aí E falou Tchau Tchau Tchau